Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos sequência aqui nesse quadro de paisagem passo a passo que nós estamos fazendo Lembrando que na primeira aula que já está disponível nós fizemos essa parte aqui de vegetação clara E hoje na aula 2 nós faremos essa parte aqui do caminho, tá? Lembrando que depois na aula 3 nós faremos essa parte de paisagem aqui mais escura Na aula 4, essa outra parte de paisagem mais escura com os arremates finais à tela Então galera, é o seguinte, dando sequência, o que eu vou fazer aqui? Como eu já fiz essa parte iluminada e o caminho ele vem aqui e faz uma curva Eu tenho que acompanhar a ponta aqui do caminho, do chão, com uma parte iluminada também Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o amarelo Napoli puro, tá? Eu gosto muito do amarelo Napoli da Acrilex porque ele tem um tom bem legal Ó, eu vou passar aqui nessa parte, por quê? Porque é a parte onde vai estar incidindo luz também no caminho, tá? Então precisa ser uma parte iluminada Eu estou passando o amarelo Napoli puro aqui, ó Ele vai misturar um pouco no carvão que está ali no meio Mas eu puxo e vou estressando um pouco a tinta Até o carvão diluir no meio ali do amarelo Napoli É lógico que se você riscar a tua tela com outro tipo de... Enfim, você não riscar com carvão, riscar com lápis alguma coisa Não tem problema, a sequência é a mesma Minha cachorrinha acabou de ficar estressada agora aqui Com uma pessoa que está passando na rua Lembrando que eu gravo meus vídeos aqui na garagem Que é onde fica o meu ateliê E aí eu não tenho como evitar esses pormenores Mas beleza, vamos lá Então aqui, eu fiz essa parte mais clara E agora eu vou dar sequência no restante do caminho aqui Aí eu vou pegar o amarelo Ocli puro Estou misturando ele aqui fora Com um pouquinho De vermelho de óxido transparente E vou vir fazer essa parte aqui Que já é uma parte que vai ficar mais na parte Onde não está pegando só A parte escura aqui da vegetação, né E aqui eu vou fundir um pouco Tudo isso que eu estou fazendo aqui é fundo, tá galera Daqui a pouco vocês vão Perceber como vai mudar a cara desse caminho aqui Mas primeiro vamos lá Vamos investir aqui no fundo Ó, venho preenchendo na horizontal Agora eu vou misturar mais um pouquinho De vermelho óxido transparente aqui no No amarelo ocri Lembrando que eu chego aqui perto Onde tem as vegetações ali Eu paro, né A pincelada Eu não invado muito, entendeu Ainda bem que minha cachorrinha não resolviu Lá ter de verdade Porque senão Eu não ia ter como editar essa parte no vídeo Tá aqui do lado Tá toda xerifona aqui Olhando o que está acontecendo lá na rua Os Pincher são os cachorrinhos bem diferentes, viu Eles vão de 0 a 100 assim em poucos segundos Tá tudo bem, tudo calmo De repente fica nervosão E vai lá latir E não adianta, viu Não dá para evitar não Ó galera Só se ligando aqui no fundo Eu vim então com o amarelo Nápoles Joguei o ocre com um pouco de vermelho óxido transparente E aqui eu estou colocando Conforme vai chegando mais na base aqui Eu quero deixar um pouco mais escuro Eu estou colocando mais vermelho óxido transparente Em cima do amarelo óxido Beleza Esse é o fundo Eu fiz todo na horizontal Agora eu vou dar umas puxadas aqui Ainda com o pincel um pouco sujo Para quebrar Aquele risco Que estava aqui entre uma tinta e outra Então aqui eu já começo a fazer pequenos arremates Ó Aqui do amarelo Nápoles Ó E venho fazendo um degradê aqui Tá vendo Vou dando umas marcadinhas assim ó Estressando a tinta Puxando ela aqui Agora aqui nessa parte ó Eu vou dar uma limpadinha no pincel Fora de cena E aqui já começam os pequenos segredos A respeito do caminho Estou dando uma limpadinha aqui no pincel Essa parte mais Que vai ficar em contato com a vegetação Quando a vegetação descer E entrar em contato com o solo A gente dá uma escurecidinha nela E para fazer essa misturinha Eu vou utilizar um pouco do amarelo indiano Com o vermelho óxido transparente E um pouquinho do violeta Ó Essa é a parte onde vai estar A vegetação vai estar encontrando o solo Então eu venho aqui E puxo Esses tons aqui um pouco mais escuros Tá vendo Acho que eu vou colocar um pouquinho mais Vermelho óxido Para ficar uma cor mais viva Não ficar tão escuro E eu faço a mesma coisa daqui também Aqui eu só estou jogando fundo Depois eu vou fazer alguns arremates aí Olha que legal galera Porque geralmente quando a vegetação encontra o solo Ela acumula ali alguma sujeira do caminho né Algumas folhas que ficam ali paradas tal E geralmente a terra costuma ter uma coloração um pouco diferente Ali mais no meio Onde é um ponto de passagem Onde tem bastante movimento Bastante gente né Circulando De repente pegando caminho Alguma carroça Que passa por aí A gente tem que viajar um pouco né A pintura é assim Então Eu dou esses toques aqui ó E aí você já vai vendo Que vai mudando um pouco a cara do caminho Mas ainda tem um monte de segredinhos Que estão por vir aqui E isso também ajuda na composição De cores aqui né Do caminho Para não ficar aquela coisa chapada Agora eu vou vir aqui Vou pegar um pouco mais De vermelho óxido Vou dar umas machadas aqui Agora eu estou com a mão bem leve galera Fazendo ó Esse movimento na horizontal Para fundir uma tinta na outra aqui Lembrando que esse é apenas um fundo né E aí tomar cuidado Quando você faz esse movimento Para não fazer assim com o pincel Para ele não ficar torto Para ficar justamente na horizontal Acompanhando tudo na horizontal Aqui Beleza Agora aqui na pontinha Eu também tenho que fazer essa junção Só que eu não posso fazer essa junção escura Por que? Muito escura Porque ali tem luz né Lá no fundo Então o que eu vou fazer Eu vou pegar o amarelo indiano Praticamente puro E só uma pitadinha De vermelho óxido Só para sujar mesmo E aí eu venho aqui ó E faço Essa marcação aqui também Tá? Ó Já aproveito O pincel um pouco sujo com a tinta E vou dando umas marcadas ali Tá vendo? Agora eu já vou começar a fazer uns arremates ali Em relação a essa parte do caminho Que eu vou puxar mais amarelo Nápoles puro E olha Ele vem sumindo Por que? Porque a luz que está vindo daqui Que está iluminando essa parte E que vai sumindo pra cá Deixa eu apagar aqui Umas marcadinhas Como se fossem algumas fugas de luz ali né Bem suave Legal Agora aqui galera Eu vou pegar Um pincelzinho Com as cerdas bem juntinhas Eu não sei se vocês viram No começo Quando eu Quando eu mostrei A tela antes de começar a pintar Eu tinha dois riscos aqui ó Fazendo esse movimento Acompanhando o caminho Como se fossem Duas marcações ali Ajudando na perspectiva da tela Pois bem Na perspectiva do caminho Agora eu vou juntar aqui Misturar um pouquinho De alisarim Tá Com amarelo indiano E um pouquinho de violeta Violeta escuro E aí eu vou vir aqui ó Lembrando da onde vinha O caminho né Os riscos Eu venho investindo neles aqui Vou fazer isso daqui ó Tá Aqui também Aqui ó Pode ver que eles estão mais juntos Ali e aqui eles vão Acompanhando o trajeto do caminho Tá vendo Aqui embaixo Eu vou deixar eles um pouquinho mais escuro Com violeta Vocês podem ver que a pincelada Limpo Limpo Peguei aqui um pincelzinho limpo ó Limpinho E eu venho aqui e faço algumas marcações assim ó Na horizontal também ó Olha que legal galera Olha que bacana E tem que ser bem horizontal mesmo Pra não ficar aquela coisa tombada assim torta Que aí quebra toda a perspectiva do caminho Tá Olha que bacana que vai ficando Parece aquelas marcas que tem No chão de terra batida Tá vendo E assim Algumas até Um pouco irregulares aqui Aqui tá faltando um pouco Tal Aí eu dou uma olhada Quero deixar bem suave assim Poxa não sei Quero deixar um pouco mais marcado O que que eu vou fazer Pego um pouco mais de tinta Venho aqui Marco de novo Mais escuro Lembrando que o fundo tá molhado né Nós estamos fazendo uma sequência aqui Aqui eu quero dar um pouco mais de marcação Quero deixar ele mais próximo Beleza E aqui eu não vou investir tanto Que aqui eu quero que ele fique sumindo lá né Então beleza também Venho aqui E faço a mesma coisa ó Mão bem leve Bem leve mesmo galera Porque se apoiar demais o pincel na tela Nesse momento não fica legal Olha aqui Que bacana Que perspectiva legal de caminho Aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais fraco Ali em cima Deixa eu fazer o seguinte Ficou muito vermelho ali Então aí o que que eu faço Para acertar Venho aqui com o amarelo Napoli Ficou muito vermelho ali Por causa do Por causa do Do alisalim De luz A luz sumindo E você acompanhando pelos riscos O caminho A subida Isso ajuda muito na perspectiva Seja ela qual for Essas guias aqui que nós fizemos Ajuda bastante Então aqui Beleza Agora vou pegar o mesmo pincel Já deu uma misturadinha aqui Do Bem Dar uma escondidinha aqui Trocando informações aqui As tintas são complementares As cores são complementares Olha que bacana pessoal Deixa eu pegar o pincelzinho Que eu estava fazendo aqui A parte Desfumaçamento E Beleza Aí eu dou uma olhadinha Vou ali Poxa vou Dar mais uma consertadinha Beleza Vou pegar mais Amarelo Napoli Agora misturei um pouquinho De branco Para ficar um pouquinho Mais claro Bem aqui Vou dar uma marcada Também aqui E vou incidir Um pouco mais de luz Vindo dessa ponta aqui Que é onde a luz Está vindo ali Olha como você já pode Observar a parte ali Do caminho Bem iluminada O degradê E O sentido da luz Está bem esclarecido aqui Acompanhando o fundo Lá da tela Detalhe Agora Eu vou fundir um pouco Daquela vegetação Que está lá no fundo Junto com o caminho Também Para não ficar Uma coisa solta Então O que eu vou fazer Eu vou pegar a mistura Que eu usei ali No fundo Que é o amarelo Napoli Ou perdão O amarelo De cádimo Claro O verde Versio Branco Vou fazer ali A cor aproximada Ó E aí eu venho aqui E dou uns retoquezinhos Aqui Como se Tivesse A vegetaçãozinha Perdida Lá no fundo Sobrepondo A parte do caminho Por que que é isso É importante Eu preciso fundir A vegetação Com o solo Se você não faz Esse encontro Aqui ó O que que acontece A impressão Que dá Fica uma coisa Seca ali Fica um risco Ali Não pode Eu tenho que ter Um acompanhamento Da vegetação Se sobrepondo Ali Fundindo Junto com o solo Tá E é isso Que eu tô fazendo Exatamente São pinceladas Bem sutis Lá no fundo Tá Acompanhando A vegetação Que eu já tinha Feito E fundindo A vegetação Ali com O solo Isso é muito Importante Tá galera A pessoa Quando tá começando A pintar Geralmente faz A vegetação Vem e acaba A vegetação Em cima do solo Ela não faz A vegetação Entrando no solo E aí não fica legal A obra Não fica bacana Ó Só uns pontinhos De luz Ó Mais amarelo E beleza Ó Agora você olha Ali no fundo Bem sutil Você já vê Que tem uma Integração Entre os dois Ali Vou pegar Aqui um pouquinho De amarelo Napoli Puro E vou passar Aqui também No mesmo sentido E vou fazer Algumas fugas Aqui Por que que eu não Vou investir Tanto Nesse acabamento Agora Por que Depois que eu fizer Essa parte Aqui escura Que vai ser Na terceira aula E essa outra Também Essa última Aqui eu vou fazer Esses arrematos Finais Aí eu vou colocar Pedrinha aqui No caminho E tal E tudo mais Então nesse momento O que eu quero Deixar feito Mesmo É o solo Já Bem preparado E depois Os arrematos De uma pedra De uma coisa E outra A gente vai fazer Na última aula Desse passo a passo Então tá aqui Galera Olha que bacana Que ficou Esse caminho E que suave Que ficou Eu posso ainda Se eu quiser Interferir um pouco É Com um pouquinho De luz Aqui em algumas Partes do caminho Jogando umas nuances Diferentes ali Com o ocre Pra poder Deixar o chão Um pouco mais diferenciado Até ela tá balançando Aqui porque eu tô Limpando o pincel Então eu vou pegar O ocre Com o Vermelho De Vermelho óxido Transparente Vou misturar Um pouquinho Também Tô misturando Aqui tá É ocre Vermelho óxido Transparente Agora eu tô colocando Um pouco de amarelo Indiano E um pouquinho Do amarelo Napoli Então vai dar Uma cor aqui ó Deixa eu ver Ainda não chegou No tom que eu queria Deixar um pouquinho Mais claro Só pra dar Umas nuances Diferentes aqui No caminho ó É bem sutil galera Mas já faz Toda a diferença Ó dá uma olhadinha Eu não tô invadindo A parte do risco Que eu fiz aqui ó Eu só tô Fazendo essas marcações Dentro aqui ó Entre os dois riscos Eu não tô Passando por cima Do risco Pra não apagar O que eu fiz Ó São algumas marcações Assim só pra deixar O solo Com uma cara mais Batida ali De 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 Terra Olha que bacana Gente Olha como vai mudando Como vai mudando O aspecto Do solo né Isso que ainda Vai ter o acabamento Na última aula Quando eu for Colocar aqui as pedrinhas Tal e tudo mais Mas olha como já tem Perspectiva Já tem Foco de luminosidade E agora A gente consegue Acompanhar Onde ele vai se fundir Aqui com a vegetação Tudo isso é muito importante Muito importante Agora aqui Eu vou fazer umas coisinhas Um pouquinho malucas Para dar umas coisinhas Para dar umas nuances Aqui de tons diferentes Tá Para não ficar tudo muito marrom Entendeu Ó Aqui que eu tô passando É violeta Branco É vermelho óxido Transparente E até mesmo Até mesmo um pouquinho De ocre Olha que bacana Esse tom Então O chão ficou bem batido Ali ó Bem segmentado E lembrando A pincelada Tá bem Na horizontal Tá Se você tomba O pincel Um pouquinho Já vai Ia ficar um negócio Meio estranho ali E não é isso Que a gente quer Olha que bacana Galera Essa troca De informações De tons Aqui na tela Fica muito legal né Vou vir um pouco Aqui ó Para não ficar Pontudinho assim Agora eu faço isso Ó Bem de leve ó Para tirar Um pouco Da marcação Também Tá Olha aqui Que legal São segredos Para a gente fazer Um caminho Com várias nuances De tons De repente Você vê um caminho Só com dois Três tons Diferentes Tal Não galera Vamos colocar Bastante tons A terra É bem irregular Nessa parte Também Porque uma parte Tá um pouco úmida Outra parte Tá muito seca Às vezes Uma sujeira Caiu ali Alguma Alguma Folha se decompôs Enfim E manchou o chão A gente tem que pensar Em tudo isso né Quando vai trabalhar Com paisagem E quando pinta Ao ar livre Também tem que absorver Todas essas informações Ó Vou novamente aqui Dar uma marcadinha Tudo isso É A receita de bolo É essa Mas assim A sensibilidade De cada um É que vai fazer Com que você coloque Um pouco mais de tinta Como eu estou colocando Agora Para Para marcar Mais o Trajeto aqui Ou não Entendeu Aí Aí é você Aí é a sua arte Aí é como você vai Desenvolvê-lo Meu intuito aqui É dar Um caminho Algumas coisas Que vão ajudar Na hora de você Fazer sua obra Você vai falar Opa Peraí Eu não posso Deixar ela chapada Eu tenho que fazer Vários tons Ali como o professor Falou Poxa Ele tinha razão Se eu deixar Aqui mais escuro Vai ficar legal Se eu fizer Tudo com Duas Três cores Só diferentes Vai ficar Tudo muito Chapado Enfim Aqui eu vou Por um pouco Mais escuro Ó Estou pondo Violeta Com a lisa Puro Praticamente Tá São cores Que se complementam Bastante E também Vou dar Uma estressadinha Nela aqui Ó Mesmo jeitinho Sempre na horizontal Sempre bem marcado Aí depois galera Quando a gente Estiver na Última aula Nós vamos fazer Depois a terceira aula Vai ser essa parte A última vai ser Essa parte aqui Eu vou fazer os arremates Aí é mais legal ainda Porque você coloca Uma fuga de luz Aqui no meio E ilumina um pouco Essa parte Que vai estar escura Enfim Aí vai ficar Bem legal Bom galera Olhando agora Eu só Vou jogar mais um pouquinho De ocre Puro aqui Ó Tá Porque eu achei Que ficou meio transparente A tinta ali E Vou pegar O meu pincelzinho Mágico Aqui que eu tava fazendo A As pinceladas Na horizontal E vou complementar Aqui Beleza Show Galera É o seguinte Essa Foi a segunda Aula Do nosso Passo a passo Lembrando Primeira aula Vegetação clara Segunda aula O caminho Tá Com perspectiva Com indicação De luminosidade Escurecendo A A parte Que vai ficar Aqui em contato Com a vegetação Também um pouco Mais escura E Na terceira aula Nós faremos Essa parte Aqui de vegetação Escura E na quarta aula Essa vegetação escura Aqui com os acabamentos O que é o acabamento De repente Eu vou colocar Lá Uma veladura No fundo Vou colocar Umas pedras Aqui Umas fugas De luz E tal E tudo mais Por hora Galera Galera É isso Aqui Eu queria mostrar Para vocês Toda a técnica Para poder fazer Um caminho Eu fiz um caminho Aqui em curva Mas poderia ser Um caminho reto Um caminho Pendendo Aqui E para o outro lado Enfim A técnica É sempre A mesma Essa é a técnica Que eu utilizo Para dar perspectiva Para dar nuance E os tons De cores Que eu fui citando Aqui ao longo Do vídeo Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Lembrando Na próxima semana Nós já vamos fazer Essa parte aqui E já vai enriquecer Bastante a obra Vou pedir Novamente Encarecidamente Você que está Gostando do canal Gostando das nossas Produções Eu focado Mais na parte De paisagens O Marcos Venebi Focado Ali nas flores Se inscrevam No canal Ativem o sininho Sempre que Vem os nossos vídeos Se for uma coisa Legal Dê um like Comente A gente está Sempre respondendo As postagens Isso é muito Importante para nós Mostra que nós Estamos no caminho Certo E fortalece ainda E dá muito ânimo Para a gente Continuar fazendo Esse conteúdo Com bastante carinho Com bastante dedicação Para vocês Beleza Valeu galera Muito obrigado Um abraço A todos E até mais Valeu Tchau Tchau